Fala galera sejam bem vindos ao canal bolseiro fale amigo e entre e no vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal e dessa vez é da espada do anão Thorin escudo de carvalho a espada Orcrist chegou aqui em bolsão uma caixa enorme enviada pela loja o Lord Nerd contendo a espada Orcrist que pertenceu a Thorin escudo de carvalho ele encontrou na caverna dos Trolls em Eriador em 2941 da Terceira Era durante a jornada de Erebor que é contada em um hobbit Orcrist era uma espada élfica e a lâmina podia detectar a presença de orcs e alertar o seu portador com brilho azulado ela também possuía runas e Elrond identificou a espada como Orcrist a corta Goblin na antiga língua de Gondolin mas os Goblins os Orcs a chamavam simplesmente de mordedora Elrond identificou também que era uma espada antiga dos altos elfos do oeste feita em Gondolin para as guerras Goblins na primeira era e era uma lâmina famosa e que devia ter vindo de um tesouro de um dragão ou do saco de Goblins depois da queda de Gondolin Thorin prometeu guardar a espada com honra e esperava que ela pudesse cortar Goblins mais uma vez o que ele fez quando foi capturado na cidade Goblin dentro das montanhas nevoentas quando Thorin foi desarmado e capturado pelos elfos de treva-mata Orcrist foi mantida lá e somente depois da morte de Thorin o rei élfico Thranduil devolveu Orcrist e a colocou sobre o túmulo de Thorin em Erebor contam as canções que a espada sempre brilhava no escuro se os inimigos se aproximavam da montanha de modo que a fortaleza dos anãos não podia ser tomada de surpresa mas antes de continuarmos se você ainda não se inscreveu no canal deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo botãozinho vermelho aqui embaixo já dá um joinha aí clica no Sininho para o clube te avisar quando sair vídeo novo e como muitos sabem temos um clube de membresia surreal com muitos benefícios e para saber mais sobre os benefícios clique no primeiro link da descrição quero te convidar a fazer parte da nossa sociedade do anel sem mais demora vamos ao unboxing então vamos lá galera olha só o tamanho dessa caixa aqui gigante não consegui enquadrar muito bem ela vai até aqui tá só para vocês terem uma noção mas acredito que é só o tamanho da caixa que é grande desse jeito que não dá para enquadrar acredito que a espada vou conseguir mostrar ela inteira aqui tá então vamos lá vamos primeiro abrir essa caixa gigantesca aqui eu acho que tá fácil tentar tirar primeiro esse plástico deixa eu ver para ver por onde começa acho que eu vou ter que ir no modo troll mesmo um estilete né o que vai rasgando mais fácil acho ou vamos na tesoura né muito bem embalado aqui por sinal afinal temos uma preciosidade aqui uma preciosidade aqui né vamos ver tô na outra ponta aqui beleza acho que agora após o plástico vou tentar abrir a caixa mesmo né então tá aqui e a gente vai no estiletinho lado do outro e olha só a gente já vai conseguir ver ela de cara e vem protegida aqui ó e com isopor né olha que maravilha vocês estão conseguindo ver até o estilete caiu ali ó e além do isopor ela vem dentro de um plástico aqui pesada em pesada mesmo acredito aqui que seja de aço inox tá aqui essa parte também eu senti bastante peso no cabo da espada vou tirar ela do plástico já vem com a proteção aqui na pontinha ó para não entortar a ponta da espada então vou tirar essa ponta primeiro aqui vou ver se tá fácil né tá fácil e aí a gente tirar do plástico aqui que espada é toda linda a gente tem noção uau bem pesadinha mesmo olha isso olha o tamanho da minha mão do cabo da espada e olha essa ponta aqui galera se dá para ver assim ó vamos focar isso daqui é para simular pelo que eu mostrei tá o dente do dragão o dente da serpente se eu não me engano é o significado dessas runas aqui né o dente da serpente é uma réplica de orcrist espada do hora em escudo de carvalho olha só que maravilha eu achei que ia dar para enquadrar ela aqui não deu e aí que a gente dá um jeito né ainda tem assim dá para fazer isso depois no vídeo tá só para fazer o unboxing aqui com vocês esse review vou tirar essas coisas aqui da mesa porque ainda tem a parte do suporte tá então ainda tem isso tem o suporte vou desembalar ele primeiro depois eu tiro as coisas aqui da mesa para deixar um fundo legal só só para mostrar que vem aqui já vem com os parafusos né com a bucha tudo certinho para colocar a sua espada na parede tá então tem a parte aqui do suporte de parede também todo temático olha só de madeira aqui ó tem os furos aqui ó para você pendurar e olha que coisa linda é bem legal mesmo eu vou tirar aqui rapidamente essa parte para vocês verem com fundo preto né aqui um pouquinho mais legal olha só isso galera galera que maravilha e ela é bem mais pesada que a ferroada bem maior também obviamente a detalhe não tem não está afiada a lâmina não está afiada é bem grossa mesmo vocês podem ver então é para levar a enfeite mesmo né para sair atacando as pessoas por aí não olha só e lâmina maravilhosa tô impressionado com esse cabo aqui ele é muito grande é porque eu tô acostumado com a ferroada só eu quando ganho espada um tamanho legal assim né e para manusear também cara tem que ter uns músculos aí os músculos que está em dia em porque bem pesada bem pesada mesmo curti demais vamos dar uma olhada pesada aí nela já na parede com suporte instalado tudo bonitinho e 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 que espada maravilhosa gostaria de agradecer a loja o lord nerd por me enviar esse presente que esse item precioso e o lord nerd vende espadas e itens da terra-média como as espadas do aragorn do gandalf Thorin Frodo Tranduil rei Helden Boromir e muitos outros itens temáticos e medievais e a loja a loja contém itens com até 30% de desconto então aproveite para adquirir sua espada machado escudo katanas e muitos outros itens temáticos os links da loja e do perfil do Lord Nerd no Instagram estão na descrição para você que se esqueceu de deixar um like olha só quem está aparecendo aqui o gandalf do like e a única coisa que o gandalf está te lembrando é de deixar um joinha aí você não vai querer decepcionar o nosso velho amigo e é isso galera o vídeo vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e comentar aqui embaixo qualquer coisa que vocês acharam da espada o link seja um T de Thorin e se você quiser ser um patrocinador do canal você pode se tornar um membro ou comprar com os meus links da da Amazon agora o bolseiro tá com uma página exclusiva lá no site da Amazon e com listas separadas bonitinho ali tudo organizado para facilitar a sua compra com isso você ajudará a manter financeiramente o canal curta a página no Facebook siga o bolseiro lá no Instagram e também no Twitter os links estão na descrição e lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do bolseiro e eu não conheço a metade de vocês a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês a metade do que merece E aí